Só mais uma então, tensiona, ação, e lembrem querido, é cinema, tá? Vamos lá então, ação. O teatro permite que o ator siga com sua interpretação sem interrupções, respeitando a ordem proposta pela montagem. Corta, ok querido, obrigada. Próximo. Ela também exige demasiado cuidado com a continuidade da interpretação. Corta. Desculpa, mas é que eu tô atrasado e eu vim correndo e eu tô... Corta. Acabou? Foi. Valeu. E aí, dormiu bem? Não. Por quê? Por que não? Olá, estamos começando mais um Câmera Subjetiva. Portanto, no tempo? No tempo. Não, não, não. Estados Unidos e Japão concorriam no mercado de vídeo. Mas foi no sul da Coreia que a videoarte nasceu. Sim. Nanjuni Park e Wolf, o Hostel, um alemão. Sabe o que eu mais gosto nisso tudo? Sabe o que eu mais gosto nisso tudo? É que eles mudaram a relação com o público. De espectador, a galera virou participante, cara. É uma crítica à TV, né? Só pode ser. É uma crítica à TV, né? Só pode ser. A videoarte surge nos anos 60. Com a tentativa de criar um equipamento de gravação. Se adequasse à simultaneidade da TV. Você já imaginou fazer um programa em perigo? Imagina a grana. Imagina a grana. Imagina a grana. Miss, what do you want for your last meal? Do you want it with sound track? Claro. Todo o áudio. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu, dona Shirley, assaltava em plena fera. Calma, dona Shirley, calma. A senhora sofreu alguma coisa, não? Garoto, eu já falei. Ele me pegou assim, puxou minha bolsa assim e saiu correndo, rapaz. Menino, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Shirley, garoto. Shirley. Doutor Shirley, como foi, como era o... O que aconteceu, afinal? Só que o que foi, doutor? Ela vinha, quer dizer, ia... Ai, deixa que eu corro, vai. É o seguinte, vinha eu ao caminho da feira, logicamente, quando de repente um homem, um assassino mesmo, né? De ar e tudo. Aliás, uma mensola. tudo bem, ele tinha uns braços fortes, assim, musculosos, vejamos, ele era escuro, é, é um mulato. É, enfim, ele, ele me agarrou assim, puxou minha bolsa assim, e saiu correndo, rapaz. que é uma polícia atrás. Que é uma polícia atrás. Que é uma polícia atrás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho